O portão esportivo conversa com o volante Lincoln da equipe do Calcai Sport Club que retornou aos trabalhos depois da semana santa e depois da vitória diante do Maracanã 4x1 e já focando o jogo diante do União lá em Horizonte Lincoln. Como é que está essa volta do time? O que você pode falar para o torcedor? Fazer uma semana bastante positiva de trabalho. O torcedor reforga para a gente, para a gente poder estar perto dos nossos familiares para poder descansar um pouco e recarregar nossas energias. Então a gente volta nessa semana, fazer grandes treinos para quando chegar no primeiro jogo sábado a gente fazer um grande jogo. Essa crescente do time surpreendeu você? Ou você já esperava que o time tivesse essa subida de posição? O que eles se esperam dessa partida diante do União? O que dá para esperar do time? Todos nós sabíamos que cada jogo a gente teria uma melhora. Então contra o Tiradens sonhou no primeiro jogo, segundo contra o Maracanã e a cada jogo a gente pretende melhorar cada vez mais quando o professor pede a gente no decorrer dos dias e dos treinamentos. Então a gente espera chegar no sábado contra o União e a gente possa fazer um jogo melhor do que a gente fez contra o Maracanã. Agora vocês têm essa situação de evolução do time, claro, mas uma questão que preocupa também é vocês poderão voltar a jogar aqui no Raimundão. É bom sempre voltar a jogar com a torcida e isso já na segunda fase, segundo segundo turno. É bom voltar a jogar aqui, né? Todos nós sabemos que é bom jogar no campo que a gente treina, principalmente com o apoio da nossa torcida. Mas sabemos que a qualidade do campo é totalmente diferente do campo que a gente está jogando no PV. Sabemos que o nosso time joga com bastante posse de bola, várias triangulações. Sabemos que aqui vai ser um jogo totalmente diferente. Mas vamos se adequar ao que a gente tem de melhor e, se Deus quiser, a gente possa conseguir dar melhorias no campo para a gente fazer um grande jogo. Tchau.